Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não ficar fora de nada. Enfim, alguns vídeos atrás eu gravei que eu tinha comprado uma placa de captura, eu errei o dedo, uma placa de captura e uma bateria falsa. Enfim, o que chegou né, pelo título do vídeo, vocês já sabem que chegou a minha bateria. Cara, eu comprei dia 20 de setembro, hoje é dia 2 de outubro e chegou, ou seja, duas semaninhas chegou de Hong Kong, mano. Porque tá aqui ó, onde é que tá escrito aqui, meu Deus do céu, tá aqui ó, Made in China, Hong Kong, mano. Enfim, chegou isso aqui, parece aqueles tabletes de cocaína, mas eu espero que não seja né. Espero que não seja uma pedra também. Enfim, vamos fazer um unboxing, mas vem muito bem embaladinho, olha só. Qual foi a loja que você comprou? Foi no Aliexpress, voz misteriosa, foi no Aliexpress, vai tá o link aqui mano, pra quem quiser comprar. Eu comprei pra minha Canon EOS SL3, essa maravilhosa aqui. Enfim, é uma bateria falsa, mas depois eu mostro direitinho nela. Vamos fazer um unboxing aqui, bonitamente. O cara vem muito bem embalado, não sei nem como é que os caras enrolaram tanto, mas tanto naqueles durex, tá ligado? Vamos lá. Olha aí mano, eles eram 3 mil voltas. Ah, é puro durex. É puro durex, mas eu gostei né, veio bem embalado o negócio. Até demais eu acho. Bom, não posso cortar meu dedo. Se bem que eu tenho uma enfermeira aqui do meu lado, enfim, tá tudo certo. Vamos lá. Duas horas só abrindo a caixa, gente. Vamos ver se vai vir, eu acho que veio dentro. Não, eu acho que veio muito bem embalado, porque ela não tá batendo, ó. Sim, vai vir da China mano. Imagina, chega aqui e tá tudo quebrado, os correios. Meu Deus mano. Tá, a primeira camada de durex foi. Agora falta a segunda. Caraca, moleque, peraí. Vamos lá. Ih, aí. Gente, uma coisa é certa. Se tu comprar desse vendedor que tá aqui embaixo, vai vir muito bem embalado. Pelo amor de Deus. Por isso que eu acho que eu não fui taxado mano. Os correios ficaram com tanta preguiça de abrir isso aqui mano. Eles falaram, não, não vamos abrir. Passa direto. E é isso aí. Jesus mano, mais um pouquinho aqui, ó. Cara, eu pelei a caixa. Literalmente, olha aqui. Agora, consegui. Verdade ou desafio? Vamos abrir aqui, ó. Espero que não venha uma barata, um dedo, um corpo, sei lá. Plástico bolha. Exatamente, plástico bolha. O que que vem aqui? A bateriazinha, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. O cabo e acabou. Isso aqui que importa. É tipo o de um notebook. Que eu vou mostrar pra vocês como se faz. Espero que não escutaram a minha câmera. Ó gente. Novinho. Bem novinho mesmo. Enfim. Isso aqui vai aqui, ó. É uma fonte. É um AC adaptador. De 8 volts, né. Bivolt de 8 volts. Então, fica aí. Botei certo isso aqui. Eu espero que tenha botado certo, gente. Enfim. Isso aqui vai na tomada. Isso aqui vai ligado aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Isso aqui é uma falsa bateria. Pra quem quer saber, que é o mozão que eu vou perguntar. Pra que que serve uma falsa bateria? Como o nome já diz, ela é falsa. Ah. Não, brincadeira, gente. Ó. Pera aí. Oh my gosh. Oh my gosh. Pera aí, gente. Pera aí. Essa parte aqui vai nesse conectorzinho aqui, ó. Só tô montando, tá, gente. É assim, ó. E essa aqui vai na câmera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra que que eu... Agora vem a questão. Pra que que eu comprei pra usar na câmera? A bateria normal, que é a original da Canon que vem aqui. Essa aqui. Ela dura em torno de 30 a 40 minutos. Ó. Vocês podem ver que do menos tamanho a falsa bateria é essa aqui. O que... Pra que que serve essa falsa bateria? Por exemplo, eu quero usar a minha câmera pra streamar. Só que pra streamar, só 30 minutos não dá. 30 a 40 minutos, ligado? Então, eu teria que interromper esse stream, pegar uma bateria, botar outra. Coisa que eu não tenho e custa mais caro que isso aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá aberta a portinha. Ela deu o clack. Aqui do lado tem essa coisinha aqui, ó. Que ela sai pra te passar o fio. Porque a câmera não funciona se tu não fechar essa portinha aqui, ó. Beleza? Ó. Ela vai ficar exatamente assim, ó. Eu botei certinho. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Bonitamente. Pera aí. É desse lado. Pra vocês verem. Isso aqui eu vou ligar na tomada. Ou seja, a bateria vai ser infinita. Vocês entenderam por que é falsa bateria? Porque ela vai estar conectada diretamente na tomada. Então eu não vou ter problema de estar numa stream e a bateria acabar. Porque vai estar ligado na tomada, literalmente. Isso pra... Enfim, vai chegar a placa de captura e vocês vão ver. Mas enfim. Vamos lá. Vamos torcer pra não explodir isso aqui. Segura isso aqui, mano. Mozão, aqui as mãos. Vai ficar só a mãozinha. Eu vou ligar na tomada. Tá tudo conectado bonito. Negócio é da China. Então não vai decepcionar. O fio é bem grande, gente. Então, tipo... Se tu quer deixar, tipo, numa ponta ou outra, tipo, é aqui em casa. Não tem problema, não. Vamos para o teste. Ó. Conectei na tomada. E eu vou ligar a câmera. Ó. Não ligou. Eu conectei certo. Tipo, eu sou sensacional, né? Pra fazer o negócio. Pera aí. Eu acho que eu conectei alguma coisa errada, mano. Ah, não fechei. Ó, como eu falei pra vocês, se não tiver fechado, ela não funciona. Então, ela tem que estar fechada aqui. Agora, provavelmente, vai funcionar. É tipo uma trava de segurança. Deixa eu ver se tá ligado. Agora é a hora da verdade. Ó. Aê, ligou. Exatamente o que eu falei, gente. Cuidem aqui, ó. Pra passar o fiozinho. Todas tem essa barbetinha aqui, ó. Pra vocês poderem botar do lado. Se ela tiver um pouquinho aberta a tampa, não vai fechar. É tipo uma coisa de segurança. Enfim. Funcionou como eu queria. Ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Eu. Bonitamente. Ela está ligada na tomada. Eu vou até mostrar pra vocês. Segura aqui, mozão. Cuidado, por favor. Obrigado. Vai explodir. Ó, mozão. Dá oi. Enfim. Eu vou mostrar aqui, ó. Bonitamente. Tá ligado na tomada, ó. Aqui. É muito ligado essa junção de fiozinho. Ó. Tem uma luzinha informando que tá ligada. A luzinha vermelha. Não sei se vermelha é uma cor muito boa. Mas, enfim. Gostar aí, mozão. Ó. Tá funcionando. Mostrei pra vocês. Tá ligado diretamente ali. Enfim. E fica dessa forma, ó, gente. Ó. Vocês tão vendo a luzinha que tá ligada. Então. É isso aí. Bom, pessoal. Só pra finalizar aqui. Vocês viram que funcionou a minha falsa bateria que tá aqui, ó. Então, eu recomendo pra quem quiser fazer streaming. Obviamente, vocês vão precisar de uma placa de captura que vai sair um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas isso aqui era essencial pra eu conseguir fazer isso. Vou transformar minha Canon numa webcam pra stream. Então, vocês vão ver que a resolução dos vídeos vai ficar, assim, absurdamente absurda. Beleza? Enfim. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder, mano, da falsa bateria. Pra vocês não comprarem errada. Beleza? Então, era isso. Então, deixa o seu like. Valeu, falou e fui!